Os discursos de águas belas. Santifica a festa, o menino das pernas quebradas. O dia de hoje está mais ameno, por mais que ainda esteja chuvoso e permite que o povo vai ao mestre. Jesus ouve à parte duas ou três pessoas que têm coisas importantes a dizer-lhe e que depois vão mais tranquilas para seus lugares. Abençoa também um pequenino, que tem as perninhas quebradas de tal modo que nenhum médico quis tratar delas, dizendo É inútil, estão quebradas no alto, junto à espinha. A mãe diz isso entre lágrimas e explica. — Estás muito mal? Pergunta piedoso Jesus ao pequenino, que está chorando. — Sim, onde? Aqui e aqui. E se toca com a mãozinha incerta nos dois ossos ilíacos. E também aqui e aqui. E toca nos rins e nos ombros. A tábua é dura e eu quero mover-me. Eu... e chora desesperado. — Queres vir para os meus braços? Vens? Eu te levo lá no alto e tu ficarás vendo a todos, enquanto eu falo. — Sim, o sim é cheio de desejo. O pobrezinho estende os bracinhos suplicantes. — Então vem. Mas ele não pode, mestre. É impossível. Tem muita dor. Nem eu posso movê-lo para levá-lo. — Eu não lhe farei mal. — O médico? O médico é o médico. Eu sou eu. — Por que é que vieste? Por que tu és o Messias? Responde a mulher, cujo rosto passa do branco ao vermelho, entre a esperança e o desespero. E então vem o pequenino. E Jesus, passando um braço sob as perninhas inertes e o outro sobre os pequenos ombros, pega o menino e lhe pergunta. — Estou te machucando? Não? Então dizes adeus à mamãe e vamos. E vai, entre a multidão que se abre com a sua carga, vai até o fundo. Sobe sobre uma espécie de estrado que lhe armaram, para que seja visto por todos, até pelos que estão na eira. — Pede que lhe deem um banquinho e se assenta. Acomoda sobre os joelhos o menino e lhe pergunta. — Estás gostando? Agora, fica bonzinho e escuta tu também. E começa a falar, gesticulando com uma só mão, à direita, porque com a esquerda segura o menino que olha para as pessoas, feliz por poder ver alguma coisa e sorri para sua mãe, que está lá no fundo, cheia de esperança. O pequenino brinca com o cordão da veste de Jesus, com a barba loira e macia do mestre e com o cacho dos seus longos cabelos. Foi dito, trabalha em um trabalho honesto e o sétimo dia tu dedicarás ao Senhor e ao teu Espírito. Isto está dito no mandamento sobre o repouso sabático. O homem não é mais do que Deus. No entanto, Deus fez em seis dias a sua criação e no sétimo descansou. — Como é, então, que o homem se permite não imitar o Pai e não obedece à sua ordem? É um mandamento tolo? Não. Em verdade, é uma ordem salutar, seja na da carne, naquela moral, como na do Espírito. O corpo cansado tem necessidade do repouso, assim como a tem em todos os seres criados. Repousa também o boi que é usado no campo, e nós o deixamos repousar para não perdê-lo. Repousa o burro que nos transporta, a ovelha que nos dá o cordeirinho e o leite. Repousa também, e nós a deixamos repousar, a terra do campo, para que, nos meses em que ela fica sem a semente, se nutra e se sature dos sais que sobre ela caem do céu ou afloram do solo. Repousam ainda, se bem que não peçam para isso o nosso beneplácito, os animais e as plantas, que obedecem a leis eternas, sobre uma reprodução sábia. Por que, então, o homem quer não imitar o Criador, que no sétimo dia descansou, e não também aos seres inferiores que, vegetais ou animais que sejam, sem terem recebido outro mandamento, a não ser o instinto, sabem regular-se por ele e a ele obedecer? É uma ordem moral além de física. Por seis dias o homem lidou com todos e com tudo. Preso como um fio do mecanismo do Otear, andou para cima e para baixo, sem nunca poder dizer, agora vou ocupar-me de mim mesmo e dos meus entes queridos. Sou o pai, e hoje sou de meus filhos. Sou o esposo, e hoje me dedico à minha esposa. Sou o irmão, e me alegro com os irmãos. Sou o filho, e cuido da velhice de meus pais. É uma ordem espiritual. Santo é o trabalho. Mais santo, o amor. Santíssimo Deus. É preciso, então, recordarmo-nos de dar ao menos um dos sete dias ao nosso bom e santo Pai, que nos deu a vida e nô-la mantém. Porque haveremos de dar-lhe um tratamento menos do que o que se deve a um pai, aos filhos, aos irmãos, à esposa e até mesmo ao nosso próprio corpo. Que o dia do Senhor seja dele. Ó, como é doce estar abrigado, depois do trabalho do dia, pela tarde, na casa cheia de afetos. Como é doce reencontrá-la depois de uma longa viagem. E por que não ir abrigar-se depois de seis dias de trabalho na casa do Pai? Por que não ser como o filho que volta de uma viagem, que durou seis dias e diz, Eis-me aqui, para passar o meu dia de descanso contigo? Mas agora escutai, eu disse, trabalha em um honesto trabalho. Vós sabeis que a nossa lei ordena o amor ao próximo. A honestidade do trabalho faz parte do amor ao próximo. Quem é honesto em seu trabalho não rouba em seus negócios. Não defrauda no pagamento ao operário. Não se aproveita dele de maneira culpável. Lembra-se de que o servo e o operário são uma carne e uma alma semelhantes a ele. E não os trata como uns pedaços de pedra sem vida. Que é lícito despedaçar e percutir com o pé e com o ferro. Quem não faz assim, não ama o próximo e peca por isso aos olhos de Deus. Maldito é o seu ganho, mesmo que dele tira uma oferta para o templo. Oh, que oferta mentirosa! E como pode ter a coragem de ir colocá-la aos pés do altar, quando dela estão pingando as lágrimas e o sangue do inferior que foi explorado? Ou tem nome de furto, ou seja, de uma traição ao próximo, já que o ladrão é um traidor do seu próximo? Não fica, acreditaio, santifica a festa se não for usada para escrutar a si mesmo e empregada para melhorar a si mesmo e para reparar os pecados cometidos nos seis dias. Eis a santificação da festa, esta e não uma outra toda exterior, que não muda nenhuma vírgula do vosso modo de pensar. Deus quer obras vivas, não simulacros de obras. É simulacro o falso obsequio à sua lei. É simulacro a santificação mentirosa do sábado, ou seja, o repouso para mostrar aos olhos dos homens, obediência ao mandamento, mas usando depois aquelas horas de ócio no vício, na luxúria, na crápula, na cogitação sobre como explorar e prejudicar o próximo na semana que vem. É simulacro a santificação do sábado, ou seja, o repouso material que não se une ao trabalho íntimo, espiritual, santificante por um reto exame de si, um humilde reconhecimento da própria miséria, um sério propósito de fazer melhor na próxima semana. Vós direis, e se depois se torna a cair em pecado? Mas, que direis vós de um menino que, por ter caído, não quisesse mais dar nenhum passo para não voltar a cair? Que é um tolo, que não deve se envergonhar por estar sem firmeza no passo, porque todos nós fomos assim quando éramos pequenos, e não foi por isso que nosso Pai deixou de nos amar. Quem é que não se lembra de como as nossas quedas fizeram chover sobre nós, uma chuva de beijos maternos e de carícias paternas? A mesma coisa faz o Pai Dulcíssimo, que está nos céus. Ele se inclina sobre o seu pequenino que chora no chão e lhe diz, Não chores, eu te levanto, toma cuidado da outra vez. Agora vem para os meus braços, nele todo o teu mal passará, e depois irás embora mais forte, curado e feliz. Isto é o que diz o nosso Pai, que está nos céus. Isto é o que eu vos digo. Se conseguisseis ter fé no Pai, tudo vos correria bem. Uma fé, prestai atenção, como a de um pequeno. O pequeno acha que tudo é possível. Não pergunta a si mesmo se como é que pode acontecer uma coisa. Não mede a profundidade da coisa. Ele crê em quem lhe inspira confiança e faz o que este lhe diz. Sede como os pequenos, junto ao Altíssimo, como ele ama a estes anjos dispersos, que são a beleza da terra. Igualmente ama as almas que se fazem simples, boas, puras, como é o menino. Queres ver a fé de um menino, para aprender-lhes a ter fé? Observai. Todos vós vos compadecestes do pequenino que eu estou segurando sobre o peito, e que, contrariamente ao que os médicos e a mãe diziam, não chorou por estar sentado no meu colo. Estáis vendo? Ele que, há muito tempo, nada mais fazia do que chorar noite e dia sem encontrar descanso. Aqui não chorou, mas adormeceu tranquilamente sobre o meu coração. Eu lhe perguntei, queres vir para os meus braços? E ele respondeu, sim, sem pensar em seu mísero estado, nem na provável dor, que poderia sentir nem nas consequências de ser movido. Ele viu no meu rosto o amor e disse sim, e veio, e não sentiu dor. Gostou de ficar aqui no alto e ver ele pregado sobre aquela tábua chata. Gostou de ser colocado sobre a maciez de uma carne, e não sobre a dureza de uma madeira. Sorriu, brincou e adormeceu, ainda com o cacho dos meus cabelos nas pequenas mãos. Agora, vou despertá-lo com um beijo. E Jesus beija os cabelinhos castanhos do menino, até que ele desperte com um sorriso. Como te chamas? João. Escuta, João. Queres caminhar? Queres ir à tua mamãe e dizer-lhe, o Messias te abençoa pela tua fé? Sim, sim. E o pequeno bate as mãozinhas. E depois pergunta, tu me fazes andar sobre os prados? Não vou mais usar aquela tábua dura e feia? Nem irei mais aos médicos que me causam dor? Sim, nunca mais. Ah, como eu gosto de ti. E joga os bracinhos ao redor do pescoço de Jesus e o beija. E para beijá-lo melhor, pula de joelhos sobre os joelhos de Jesus e uma saraivada de beijos inocentes cai sobre a fronte, sobre os olhos, sobre as faces de Jesus. O menino, em sua alegria, nem se apercebe de já estar podendo mover-se, ele que até então estava todo quebrado. Mas o grito da mãe da multidão o desperta e o faz voltar-se espantado. Seus olhos grandes e inocentes, no rosto emagrecido, olham interrogativamente, ainda de joelhos, com o bracinho direito ao redor do pescoço de Jesus, lhe pergunta confidencialmente, mostrando o povo em tumulto. E a mãe, que lá no fundo o chama, unindo o seu nome ao de Jesus. João, Jesus! João, Jesus! Por que é que o povo e a mamãe estão gritando? Que é que eles têm? Tu és Jesus? Eu sou. O povo grita, porque está contente que tu possas caminhar. Adeus, pequeno João. Jesus o beija e abençoa. Vai para a mamãe e se bom. O menino desce com firmeza dos joelhos de Jesus e deles para o chão. Corre para sua mãe. Salta-lhe ao pescoço e diz, Jesus te abençoa. Por que choras então? Quando o povo faz um pouco mais de silêncio, Jesus troveja. Fazei como o pequeno João. Ó vós que caís no pecado e vos feris, tem de fé no amor de Deus. A paz esteja convosco. E enquanto o grito de hosana da multidão se mistura com o feliz pranto da mãe, Jesus, protegido pelos seus, sai do quarto grande e tudo termina. O que é o urbano de a mãe misma como o caça. Quem é que a mãe ainda é do todo oua irmã amostra-lhe ao961, a maic 되면 se tratá da mãe e a mãe e a mãe. O que foi a mãe iom é fix. Apatanhada a uma mãe me interrompeça. Vamos ver o ﷺato! Vamos ver com o que eu Diet crispy!